Dia de mercado, e todas as vezes que eu preciso ir no mercado, eu volto com a sensação de que fui roubada. Gente, por que que as coisas estão um absurdo de cara? É muito caro. E no mercado hoje é praticamente deixar um rim lá. E eu não tô nem brincando, se for o meu rim, fica lá mesmo. Porque o meu rim não tá valendo muita coisa não, mas, gente, não é possível. Quando é que o pai dos pobres vai assumir os filhos deles e baixar o preço das coisas? Me digam aí, pelo amor de Deus. Porque, gente, sem condições. Aí você fala em aumentar o salário, deixa do jeito que tá. Se for aumentar o salário, gente, pra aumentar o preço das coisas, eu prefiro que deixe do jeito que tá. Meu sonho, meu sonho é acordar num dia assim e dizer que as coisas voltou ao preço que tava antes. Porque esse pouquinho de coisa que eu comprei deu quase R$180,00. Eu acho que faltou uns R$2,00 pra R$180,00. E nem tem carne. Não tem nada a ver, não tem nada de carne. Praticamente não comprei os mais importantes, né, que o pessoal fala que é em grosso, arroz, feijão, essas coisas. Nem comprei. E deu um preço desse, um pouquinho de coisa dessa. As coisas é tudo R$3,00, R$3,50, R$4,00, R$9,00, R$10,00. Gente, quando é que vão lembrar dos pobres? Se os ricos tão reclamando do preço das coisas, imagina quem é pobre. E olha que eu sou sozinha, viu? Eu não tenho uma família pra sustentar, não. É eu e eu. E mesmo assim tá difícil de sustentar o meu eu. Tá difícil de sustentar o meu eu, gente. Agora eu fico imaginando quem tem uma família de quatro, cinco filhos. O que que faz, hein? Como é que consegue sobreviver? Alguém tem essa informação pra me dar? Eu não sei não, gente. O preço das coisas é tudo muito caro. Tava mostrando pra vocês aí. O papel higiênico eu comprei do mais barato. Meu fiofó nunca mais na vida, gente. Viu um papel de qualidade. E eu não tô nem preocupada com isso. Só isso tava bom. Mas, gente, o que é o de mais importante, as coisas tão muito caras. Viu? Eu fiquei na esperança de que a gente ia comer picanha. Eu não tô comendo nem pica, que ainda era picanha. Tá um absurdo. Meu Deus do céu. Sabon em pó, caríssimo. Uma massinha desse tamanhinho, que antes era R$2,50, caríssimo. Gente.